Música Fala galera, amanhã com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano E hoje finalmente consegui aqui pegar emprestado o carro do meu amigo Greg Ferreira, mano E um muito obrigado a ele, quero agradecer ele por estar aqui deixando a gente dar uma voltinha Se liga no interior da criança, pesado, né, mano Então, mano, já deixa seu like, se inscreve no canal, beleza E, mano, porque hoje nós vamos dar uma volta aqui com o carro do Greg, tá ligado Vamos dar uma esticada, ver como é que o bicho tá Ó, vocês estão vendo que o bicho tá andando é muito, irmão, você tá doido Dando aquela tocada violenta O carro tá andando bem, eu tava dando a gargalada aqui porque não é todo dia que a gente pega os carros desses Olha, quase que eu vou pra vala, mano Você tá doido Mano, que carro top Mano, vamos deixar aí 5 mil likes aí, bora Beleza? 5 mil likes nesse vídeo Mano, o interior do carro é perfeito O carro é muito top Eu tô aqui nas Europas aqui E toda hora eu esqueço que eu tenho que, tá ligado, vir pra faixa de carro É, pois é, o carro dele veio pra cá de avião pra me dar uma voltinha, irmão Quem tem dinheiro faz ao vivo, vocês estão ligados, né? Ó, se liga só como é que o carro tá bom, mano Nossa, o carro é muito top, velho E vambora, né? Porque hoje vai ter muita coisa pra gente fazer aí Eu vou estar fazendo um top speed com ele Entendeu? Só acelerada violenta, ó Vamos ver se o carro é bom mesmo Eita, nóis Caramba, velho Nossa, eu já tô a 260 Fácil, mano Você tá louco? Ó, fiz uma curvinha aqui Vambora 220 240 Gente, eu acho que eu vi polícia ali, doido Meu Deus TAP, base? Eita, ó TAP, base? Ó TAP, base? Passou uma huracã a 240 pelo radar Apague ele imediatamente aí na frente Nossa, ansiado Uai, o rádio do... Tenente Arthur, fecha, fecha, fecha Meu Deus do céu, é blitz, viado É blitz É blitz Meu Deus do céu Passei por ali, ó Meliante Meliante fugiu Meliante O huracã é 1610 Nosso creio vai vir matar se os caras passaram Constatada que estava nos Estados Unidos, em Miami E veio aqui para a Europa em Grã-Bretanha Europa, para Brasil Caramba Meu Deus, os caras não sabem nem onde é que está, velho Que doideiro O rádio da huracã é tão bom, mano Que pegou frequência da polícia, mano Cê tá doido Vambora, mano Vou tentar dar fuga, né Nossa, o problema é que eu vou ter que pagar aquela multa ali, mano Passei longeão no radar Ele antepassou ao radar Com uma multa de, no total de 759 reais E 99, oh, euros e 99 centos É... Sim Tem dólar, eu não sei Pai do céu, é o povo de um sábio Se eu tô na Europa Se eu tô na cidade Eu sei o que é o importante Encosta, Meliante Encosta, Meliante Pode encostar nada, não, meu irmão Bateu no farol Ele bateu no meu farol Vamos prender essa É essa ou é esse, beleza? Meu Deus, eu vou ter que dar um rir pro Greg agora Fudeu, mano Ferrou Jesus, toma conta Vambora Vou bater no outro farol Eu acho que nem compensa a gente prender ele Perder o farol aqui na Europa é muito caro Mil euros Meu Deus do céu, mano É agora, velho Vambora, mano Eu tô escutando esses caras no radinho Eu não consigo falar Que vai, mano Eu acho que eu vou pegar aqui a rodovia Aqui, ó Eita, mano Nossa senhora, velho Fecha o Meliante, Meliante Meu Deus do céu Ih, deixou o escapamento pra trás Vai ter que pagar mais um pouco do escapamento pro Ludo Que o... Parece que é um youtuber Que constata que tem um carro desse Acho que é um tal de Greg Serreira Eita, mano Acho que é Não, não é Greg Serreira, não É Ferreira, Greg Não Os caras ganhou já, mano Os caras ganhou já Que carro que eu tô, mano Meu Deus do céu, velho Agora ferrou Eu vou tentar levar pra você, mano No melhor No melhor das hipóteses, tá bom Eu vou tentar levar pra você Nossa, agora eu quero ver Meliante, para imediatamente Vou parar nada não, meu irmão Vou parar nada não O carro não é meu Pode matar Pode matar Ele gritou Ele gritou Tá atirando Tá atirando Tá atirando Tá atirando Vai, vai, vai Meu Deus do céu, velho Roda ele, roda ele Meu Deus do céu Os caras tá querendo bater Deixa eu estourar o pneu Deixa eu estourar o pneu Apoio do Ague O pneu é mais caro ainda Vai dar mais prejuízo pra ele Caramba Roda, roda, roda O Ague já tá em outro apoio No panzinho, velho O Ague já tá em outro apoio A polícia se matou Tem alguém do que podemos contar Ele está dando perdido em nós Tenta chamar o Ague de novo Ele está dando perdido em nós Achei ele, achei ele O Meliante virou a esquerda No retorno Alguém tenta rastrear pelo relógio Que a Lamborghini tem digital Que? Rastreando Vou pegar de frente Ai meu Deus do céu Ui Qual é a localização do Meliante? Qual é a localização do Meliante? Amazônia da Europa CTH Aí o da rodovia foi pra direita Perto da Amazônia Perto do aeroporto Tem girafas no local Tome cuidado Nossa senhora Eu entrei na estrada de chão aqui Meu Deus do céu Ele entrou na estrada de chão Já acabou com a suspensão do carro Agora Ô Greg, me desculpa Greg 30p aqui mesmo Meu Deus do céu Os caras estão vindo com o Gaiden E aí, alguém vai ter a coragem Quebrar um V10 Pra dar prejuízo pra ele Quebrar esse carro todo Que pacete tá fora Hoje com o meu Não tem um Quer dizer Eu peguei o Meliante de Cristo Vamos transformar aquele carro Em bolinha de papel Nossa senhora Quebrei o parabrins Seu viado Meu Deus do céu Acontece alguma coisa com o Meliante? O Meliante está dando fuga Eu falava Eu peguei o Meliante de lado Eu peguei o Meliante de lado A fuga ele não vai dar no Amazonas Já tá jogando pra esquerda Vale a girafa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô quebrando o carro do Greg todo Meu amigo Meu Deus do céu Ele pode quebrar o meu Vamos sentar Vamos sentar abordar o Meliante Vamos sentar Ele é aberto Ele é aberto Vai Meliante Já parou Perdeu Pô irmão Pô irmão Perdi não Perdeu Ai Nossa Encoste o cara Encoste o cara Encoste o cara Deixa eu encostar aqui Vou encostar Não bate no carro mais não Por favor Não bate no carro mais não Por favor Por favor Me renda Me renda Não bate no carro mais não Eu vou ter que pagar Desce do carro Desce do carro Não tô fugindo Não bate no carro não Por favor Afasta todo mundo Eu não vou Eu já larguei a mão Já larguei a mão do volante Já larguei a mão do volante Vai Você vai descer do carro Irmão na cabeça Eu não queria Passar daquele jeito lá não Por favor Mas passou Mas deu fuga por que Você é bandido Você não é bandido Eu sou youtuber Eu sou youtuber Eu tô gravando um vídeo aqui Tô parado pra trocar ideia Irmão Tô parado pra trocar ideia Bora Desce do carro Não na cabeça Você meteu até bala no carro aí A lateral do carro Você sabe que agora O dono desse carro Tá com em média Uns 1.578 pontos Na carteira Por causa daquela passada Meu Deus Se acalma Recrote Se acalma Você tá falando na abóbora Você tá falando na abóbora aí Não assustou o cara Não assustou o cara Ei Oi gente Faz favor Eu vou cooperar Vou sair do veículo Tá bom Tô saindo do veículo Mas antes eu queria Fazer uma pergunta pra vocês Vocês vão me ajudar A apagar o carro Não Não Tô fora Obrigativo Que isso amigo Você tem que Dá seus pulos Que você não é quadrado Irmão Ai meu Deus do céu Tá Vou descer do carro Vai ter que vender sua vida Pra pagar uma nova Praticamente Você tá lasgado Que isso que eu vou fazer Vai ser Já O rádio do Da huracan É tão bom Que pegou frequência Da polícia Mano Você tá doido Isso me irrita Vamos embora Vou tentar dar fuga Nossa O problema É que vou ter que pagar Aquela multa ali Mano Passei longe No radar Mota de igual a 750 euros Peraí Esqueceu da curva Bota isso como a gente gravatou Coloca em preto e branco Coloca em preto e branco Vamos voltar Em preto Coloca em Bancro Pronto Não é primeiro Não é euro Gente É real Vai ser por causa Que o Mike Começou falando Que a gente estava Na Europa É que eu passei O carro pra cá Esse aí Mas a gente tá com Mas a gente já deu É pra fazer É mesmo acontecer Vamos lá 1, 2, 3 E voltando Ixi Eu pôquei o farol agora O cachorro latino Aqui tá aparecendo Não 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 é qualquer coisa Qual que é o canal Está dentro do mundo Mentira Já vem Já vem Não 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho